Deus me deu o dia pra viver de alegria Fazer uma folia na sua companhia Deus me deu a tarde pra cantar com o passarinho Eu canto sozinho, mas não estou sozinho A noite o que nos resta é fazer uma seresta Entrar nessa festa e ser muito feliz Deus me deu o dia pra viver de alegria Fazer uma folia na sua companhia Deus me deu a tarde pra cantar com o passarinho Eu canto sozinho, mas não estou sozinho A noite o que nos resta é fazer uma seresta Entrar nessa festa e ser muito feliz Deus me deu o dia pra viver de alegria Fazer uma folia na sua companhia Deus me deu a tarde pra cantar com o passarinho Eu canto sozinho, mas não estou sozinho A noite o que nos resta é fazer uma seresta Entrar nessa festa e ser muito feliz A noite o que nos resta é fazer uma ser esta festa e ser muito feliz A noite o que nos resta é fazer uma ser esta festa e ser muito feliz